Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Bom, se você chegou até aqui é porque você tá buscando por mais informações sobre o Blank Dent, tá? Quer saber se ele funciona mesmo, se ele clareia mesmo os dentes como ele promete, aonde comprar o original, qual o preço, né? Enfim, todas essas informações é que eu vou te passar aqui nesse vídeo, tá? E fica no vídeo até o final, que ainda tem um super alerta pra te passar lá no final do vídeo, beleza? E saiba que esse é o vídeo mais completo que você vai encontrar aqui no YouTube tendo em vista que eu já vi aí outros, vários vídeos, né? Outros depoimentos de pessoas falando mentiras sobre o Blank Dent. E é por isso que eu te trouxe aqui direto no site oficial pra te passar apenas as informações verdadeiras, tá? E a propósito, o link pro site oficial, ele vai ficar aí na descrição pra você, tá? Então aqui já podemos ver, né? Tenha os dentes brancos que você sempre sonhou. Alcança resultados incríveis e visíveis ou receba o dobro do seu dinheiro de volta. Então pra que que ele serve, né? Ele dá brilho ao seu sorriso, ajuda na saúde das gengivas, deixa o hálito fresco e reduz aí a placa bacteriana, certo? O Blank Dent, ele já foi aprovado aí por mais de 87 mil pessoas, tá? Que já usaram e aprovaram aí o produto. Aqui você já pode ver que são alguns depoimentos de pessoas que utilizaram e fizeram questão de gravar o vídeo aqui pra poder mostrar pra vocês, ó. Aqui no caso, esse rapaz usou por 10 dias, essa moça usou por 30 dias. Você pode ver aqui com mais calma, tá? Só acessando aí o link do site oficial, vendo aí esses vídeos. Aqui são alguns depoimentos de fotos, né? Com o depoimento da pessoa que utilizou. Que você pode ver mais também, mais outros. Então o Blank Dent, ele já foi comprovado cientificamente, tá, pessoal? Em um estudo clínico realizado aí com mais de 400 pacientes que comprova aí a eficiência do Blank Dent para o branqueamento do seu dente. E mostrando também que são até 3 tons mais claros por mês, tá? Na compra do Blank Dent também você recebe aí 300 reais em bônus, tá? Que é justamente esse e-book aqui, pessoal. Só o valor desse e-book, ele é 298,79 centavos. Que você comprando o Blank Dent, você ganha ele de forma gratuita, tá? Quer falar um pouco aí sobre a tecnologia Max Whiting, que é o que garante a eficácia do Blank Dent, tá? Apesar disso, existem alguns cuidados a serem tomados a fim de melhorar e acelerar e manter os resultados. No caso, na compra do Blank Dent, vai ser enviado esse e-book com todos os cuidados necessários para você manter aí e garantir a eficácia. Aqui podemos ver também a garantia do Blank Dent, que é ou você tem resultados ou você tem o dobro do seu dinheiro de volta, tá? Você tem até 60 dias de garantia, tá? Então aqui você pode ver que na compra do pacote Max ou do pacote Top do Blank Dent, você participa automaticamente do desafio Desculpa Zero, que caso você não tenha resultados visíveis e satisfatórios em 60 dias, eles devolvem o dobro do dinheiro investido no produto, certo? Para participar do desafio é só você clicar nesse botão azul aqui. E aqui a pergunta por que o Blank Dent é a escolha mais inteligente, né? Que são alguns motivos, que dentre eles é a fórmula exclusiva, a eficácia, né, que é comprovada, a garantia de satisfação que eu acabei de mostrar para vocês e o preço justo, que o Blank Dent está com a super promoção de 60% de desconto, certo? E para quem que o Blank Dent é recomendado? Ele é recomendado para você que não se sente confortável para sorrir, que trabalha ou quer trabalhar como modelo, você quer cuidar do seu sorriso gastando menos ou deseja aí resultados em pouco tempo e sem sofrimento, certo? Não é acostumado a comprar pela internet, saiba que a compra ela é super segura, tá? O site oficial, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é super confiável, é um site 100% confiado e autenticado aí por empresas de segurança e os seus dados são secretos e seguros. Aqui você pode ver que são alguns pacotes, né, são os kits de venda do produto do Blank Dent. Aqui, no caso, é o pacote 1, o pacote top e o pacote max. Você só escolhe qual o pacote que fica mais viável para você e apenas clica aqui em um dos botões, sendo que o mais vendido é justamente o pacote max. Você pode aí até se juntar aí com mais amigos e todos aí, cada um dar uma parte e acabar fazendo a adesão desse pacote aqui que você paga por 3 e leva 5 potes, tá? E aqui, pessoal, chega o momento do vídeo que eu vou falar sobre o alerta, né, que eu disse que era muito importante, que é o seguinte, que devido ao sucesso desse produto, aí pessoas de uma festa estão falsificando ele, vendendo no Mercado Livre, OLX, enfim, nessas sites, tá? Então, para garantir a compra do produto original, tá? É somente pelo site oficial. Aqui mesmo no site oficial, eles garantem aqui para você que a venda do original é realizada apenas pelo site oficial. E o site oficial, ele vai ficar aí na descrição para você. É o primeiro link da descrição, tá? E uma das perguntas que é bastante feita pelas pessoas é se você precisa de prescrição do dentista para fazer a utilização do Blank Dent. E não, pessoal, o Blank Dent não precisa de prescrição médica pelo fato dele ser um produto 100% natural e sem efeitos colaterais, ok? Então é isso, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, tá? Lembrando que aqui no site oficial, você também consegue rastrear o seu pedido, tá ok? Então espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha o vídeo com quem precisa. Valeu, fiquem com Deus!